Virou tudo, espalda! Virou tudinha a casa aqui ó ó Pra aqui o luquinho Pra ver se ganham menos tempo Esse joelhado Mesmo isso Fica um, caiu tudinho ali ó Pra ali Aquilo dava que vinha a mão do feio Esses pequenos pedidos que eu me escondi pra lá pra cá Plata caiu, espio aqui, o espio Ó aqui ó Passou o redemônio indo por aqui O espio é como tá aqui ó Ó Roupa toda bagunçada, espia Ó Espia pra cá Ó Só se sabe até eles vão aqui Aqui, guardada Agora quer vir pra cá, quer ver? Deixa eu vir mais pra cá, ó Espia aqui, ó Ó Espia aí, ó Placa caiu, meu filho Poxa E eu aqui, mãe Eu cadu, não chorava, chorava, mãe Espia aqui, ó Espia, mãe, o que aconteceu, ó Caiu a placa, mãe Ele veio lá pro Pedro, mãe Ó O manezinho foi espia como tá aí, ó O motor ia cair O joto-baseiro ia cair Lá Lá no motor do Pedro Mas não caiu, espia aqui o vento Ó Espia onde que as meninas tão juntando aí, ó Explica o que aconteceu aqui, mano Manda lá pro papai Pra ver Cachorro tá ali, ó Ó Menina, tô procurando negócio